Bem pessoal, vou falar do Anitta. Anitta é um remédio muito utilizado para vermes, é o vermífago, os mais utilizados, mas eu noto no meu dia a dia três erros muito comuns no uso dessa medicação que eu vou explicar para vocês agora. Em primeiro lugar, óbvio que aqui no Brasil a gente sabe que a condição sanitária não é adequada e a gente desde pequenininho ouve falar, cuidado com doença de verme, fulano tomou remédio para verme e tudo. E realmente é muito corriqueiro e muito comum, às vezes, seu médico, seu clínico geral, seu pediatra que acompanha seu filho, passar periodicamente a criança ou o adulto tomar um vermífago. Não está errado de fazer isso, a própria MS bota situações, situações de risco, condição sanitária que a pessoa vai precisar. Mas percebam isso, hoje a gente falou em 2024, não é necessário para todo mundo. Então esse é o primeiro erro mais comum, tem pessoas que acham que todo ano tem que tomar ou a cada seis meses tem que tomar um remédio desse. Percebam, existem situações de risco que o médico vai fazer isso, existem ambientes e locais que o médico vai fazer isso. Mas não é todo cidadão brasileiro que vai precisar fazer isso, então converse com o seu médico antes de tomar. E esse é um erro muito comum, porque a Anitta, como qualquer outra medicação, ela tem os seus riscos, ela tem os seus benefícios e ela tem os seus efeitos colaterais, que até inclusive vai ter um dos erros comuns que eu vou falar no final, falando sobre o efeito dela no fígado e nos rins, por isso você tem que ter alguns cuidados. Claro que o remédio, que é seguro, eficaz, dá até para a criança, não estou questionando isso, mas como qualquer remédio, você não pode ficar tomando ele à toa. Ele tem também, quando você fala de vermes, vermes que servem melhor para ele, não servem. Por isso que o médico vai ter que te orientar, ele vai escolher, vai dar o bendazol, qual remédio ele vai te dar e quantos dias vai usar, a depender do verme que ele está imaginando, do protodoro, qualquer situação ele vai analisar. Então não tome ele por conta própria, sem recomendação médica, muito menos repetida vez, seis meses, um ano, o que quer que seja, que passe pela sua cabeça, tá bom? Esse é o erro mais comum. Segundo erro mais comum é não fazer o tratamento pelos dias corretos. Como assim, Júlio? Toda vez que o médico te passa, Anitta, ele pode botar ali três dias. Quantas vezes você vai tomar por dia? Se você lê a bula, tem paciente que fala assim, ah não, Júlio, eu li na bula, que para tantos dias é para tal agente, a giardia é tantos dias, para um aumento é tantos dias. O médico vai olhar na sua condição quantos dias você vai utilizar. E por que eu estou dizendo isso? O segundo erro mais comum é o paciente não fazer o tratamento pelos dias adequados. Ele toma um dia, depois esquece de tomar o outro dia. O médico passou três dias, ele tomou dois dias e esqueceu de tomar. Esquece o horário de tomar, muda o horário, então você tem que ter muita atenção. E geralmente são poucos dias, né? Na maioria das situações. E cumprir o que o médico está te falando. Por que dão esses dias? Porque a droga tem a meia-vida dela. Para matar alguns agentes, às vezes você vai pegar uma quantidade na primeira dose, no primeiro dia, outra quantidade dos agentes. Se você não faz o tratamento completo, pode ficar alguns elmentos, os vermes ali e crescer novamente. Então é importante você completar o ciclo, esse é o segundo erro mais comum. E muitas vezes, até o terceiro erro, mas eu vou colocar como esse segundo, né? É as pessoas tomam ele, sentem algum tipo de mal-estar e param. Então ele é muito comum. Dá náusea. 5% das pessoas, 6%, 5 a 10%. Sente náusea, às vezes dá um pouquinho de dor abdominal, dá um certo mal-estar gastrointestinal, né? Como eu falei, qualquer remédio tem reação um pouquinho no seu corpo. Às vezes a pessoa para de tomar. Acha que comigo não deu certo, né? Então esse é o terceiro erro mais comum. Outro, o segundo, o terceiro erro, né? Eu vou falar mais um, né? De bônus aqui pra vocês, né? Que eu falei lá no início, né? O anita, ele é metabolizado no fígado e nos rins. Nesse búnker que teve de covid, muita gente usou ele de forma errada, dizendo que servia pra covid. Já ficou provado que não servia, né? Tem alguns vírus sim que ele serve, né? Gás intestinal bem específico. Aí seu médico vai recomendar, caso precise, pra você. Mas pra covid não é recomendado, não é indicado, né? E por que eu tô explicando isso? Porque muita gente achou que é um remédio. É um remédio tão comum, que o médico passa até pra criança e tal, e eu vou tomar. E ele tem o metabolismo hepático. Então, tanto pacientes que tem problemas de insuficiência renal, insuficiência hepática, tem que ter cuidado no uso dele. Às vezes as pessoas não sabem disso. Se você tem problema renal, problema no fígado, converse com o seu médico antes de tomar. Pode ser um problema com o alcoolismo, que afetou seu fígado, né? Cordura do fígado exacerbada, que gerou uma alteração na função hepática. Converse com o seu médico antes, né? E tome ele junto com as refeições, né? Ajuda um pouquinho a absorção, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.